Nesta quinta, dia de Natal, vai ter muita diversão na sessão da tarde. Esse vai ser o melhor Natal de todos. Ele vai passar o Natal numa casa que é o sonho de qualquer criança. Isso é muito legal. E aqui, ele vai encontrar tudo o que precisa para enlouquecer esses bandidos. Esqueceram de mim? Quatro, nesta quinta, na sessão da tarde.